O minuto de hoje é sobre capitais. Vamos falar de uma capital que fica no continente americano. Vamos falar da cidade do México. A cidade do México é a capital, claro está, do México. Desculpa estar a interromper, mas não vais dizer qual é a cidade? Já disse, é a cidade do México. Sim, já percebemos que é a cidade do México, mas qual? Como assim qual? Só há uma. Estás doida? Como é que num país daquele tamanho só haveria uma cidade? Só assim de repente lembro-me de Juarez, Guadalajara, Acapulco, Cancún ou até aquele que tem nome... nome de cão é... chihuahua. Sim, é verdade que o México é enorme, mas estou a falar da capital que se chama Cidade do México. A sério? O México tem uma cidade chamada Cidade do México? Um bocado óbvio, não? Ai, ai, é o mesmo que chamar a um par de ténis, sapatos do pé ou chamar a um boné, chapéu da cabeça? Chamava-se Tenochtitla e era a capital do Império Asteca. Mas através de conquistas e colonizações pelos espanhóis o nome acabou por mudar. Ah, já percebi o nome. Consigo imaginar os espanhóis a regressar e a dizer... Meu rei, conquistámos a cidade de Tenochtitlatão. Olá, o que é? O rei responde logo... O quê? Ninguém consegue dizer isso. Onde é que fica? Fica no México, sua Alteza. Então, a partir de hoje, vai chamar-se Cidade do México. Tenho dito. Eu sei que acabaste de inventar isso, mas não me surpreendia se até fosse verdade. Seja como for, a Cidade do México é uma das cidades mais populosas do mundo. Foi completamente destruída pelos espanhóis durante a colonização. E ao longo dos séculos foram reconstruindo igrejas e templos católicos em cima das antigas ruínas aztecas. Além de ser uma das maiores cidades do mundo, é também muito rica em arte e arquitetura. Tem alguns monumentos famosos, como o El Angel de la Independencia, que significa o anjo da independência. E foi erguido em 1910 para celebrar a independência do país. Ou a imponente catedral metropolitana, que foi construída em cima das ruínas do Templo Maior. Um dos principais templos aztecas. O que é que estás a fazer? Foi vestir-me, a rigor, como os mexicanos, com um sombrero e um pocho. Ah, isso é um grande disparate. É o mesmo que te vestires de minhota ou madeirense e achares que estás a representar Portugal inteiro. Então, mas é assim que os mexicanos aparecem nos filmes de cowboys. Sim, esse chapéu foi popularizado pelo cinema e pelos desenhos animados. Assim como fazer a cesta e gritar, andale, andale. Ah, boa ideia. É isso mesmo que eu vou fazer. Que a tua conversa dá-me sono. Andale, andale. Ah, bem. Continuando. Na cidade do México, fala-se espanhol. A gastronomia também é mundialmente famosa. Pois é de lá que vêm os nachos, os burritos, as tortilhas e os tacos. E o famoso puré de abacate chamado guacamole. Então, o que é que se passa? Fui fazer a cesta dos mexicanos, mas para ser exatamente igual aos filmes e aos desenhos animados, encostei-me a um cato e agora tenho as costas cheias de picos. Que horror! Anda daí que eu ajudo-te. Oh, Gabi! O que é feito de ti, amigo? Ah, que tempos que não te via. Venha de lá esse abraço! Não, 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 não! Ai!